Daí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo e hoje vamos fazer o regaço nos salgados! Isso daí! Vamos pedir um monte dos salgados da Dois Corações, que é uma das, na minha opinião, a melhor coxinha aqui da cidade. Já fizemos vídeos da coxinha deles, alguns vídeos, aliás, mas hoje vamos experimentar algumas outras coisas que eles têm lá. Será que é tão bom quanto? Vamos ver! Aqui está Dois Corações, começa com as famosíssimas coxinhas, né? Olha só, e é bem assim mesmo, viu? Quer dizer, não estão derretendo, mas é quase isso. Só que hoje não vamos de coxinha, né? A gente quer as outras coisas. Vamos aqui, ó, risole de camarão, massa especial de trigo e requeijão cremoso, R$ 9,30, hein? Risole de carne, será que vamos? Vamos sim, R$ 7,30. E o risole de queijo? Ó, claro, né? Se pedir os outros, R$ 6,50 esse. Aqui está, risole de palmito, R$ 7,60. Aí está a sacola. Kibe, vamos que bagalera aí, R$ 8,50. Nossa, carinho o Kibe, hein? Comparado com os outros. Esfirra de frango com catupiry, R$ 9,40. Você quer 300 gramas essa? Tem as gramagens aí. Esfirra de calabresa, R$ 9,60. Esfirra de carne, 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 R$ 9,40. E vai ter uns pãezinhos aí, o tal do brioche, R$ 9,40. E bauru, R$ 8,10. Chega, né? Chega, né? Tá louco? Quanto que vai dar isso? Eles vão ter mais coisas aqui também, mas a gente vai experimentar os salgados, né? Tá aqui, então, uma penca de salgados, R$ 85,10, mais R$ 10,49 de entrega, deu R$ 95,59. Acho que dá pra fazer uma festinha aqui até, hein? Você é louco? Vamos esperar chegar aí pra ver se é bom. Chegaram os nossos salgados aí. Olha o tanto, gente. Acho que exagerei aqui hoje, hein? São uma, duas, três caixinhas, mais cinco isopores aqui. Caramba, eu pedi tudo isso mesmo? Fora isso, eles me mandaram dois litros de ketchup aqui e um monte de guardanapo. Olha o tanto. De certo, eles acharam, assim, que eu tava com umas 20 pessoas aglomerando aqui em casa, né? Até parece. Então, vamos ver aqui como é que tá. Olha só, caixinha número um, caixa desse tamanho pra ver um risole lá no fundo. Não, risole não. Hum, esse é o de camarão. Senti pelo cheiro. Cheiro tutoso. Caixinha número dois. Veio um quibe, mais um risole. Hum, cheirosa, hein? Comida. Tá tudo anotadinho aqui, então nem vou tirar das caixas. Só mostrar pra vocês como é que vem. Esse aqui vem uma estrelinha ali. E só, é isopor número um. Bom de garfo, o melhor canal de unboxing de salgado do YouTube brasileiro. O que que tem aqui? Esse que é o Bauru. Nossa, ele parece um... Um pão, um daqueles pãozinhos recheados que vende em lanchonete mesmo. Só que com queijo por cima. Os Baurus que eu conheço são um pouco diferentes. Gente, ó, eu conheço Bauru, viu? Um monte. Minha nossa, o tamanho disso daqui é esfirra? Você é louco? É do tamanho da minha cabeça esse negócio aqui quase. E eu tava achando em salgados caro, hein? Mas olha o tamanho das criaturas. Olha a outra aqui. Cacilda. Parece com esse pãozão de batata. Vamos ver o que que vem nesse. Esse aqui, ó, de calabresa. Legal que eles colocam etiquetinha aqui, né? A etiquetinha deles vem impressa com o nome do... Do salgado não é escrito na caneta como 100% das empresas fazem. Oxa, são do bão esse aqui, hein? Esse aqui é o brioche. Vamos lá experimentar, então? Vou começar com esse aqui. Ó, tinha outra aqui embaixo, ó. Que veio risole de queijo e de palmito. Eu que não tinha visto, mas vinha duas nessa caixinha. Caramba. Então eu vou começar com o risole estrela aqui, ó. Patrick, vem cá que eu vou te comer. Vamos lá. Vou dar aquela cortadinha aqui. Fazer o recheio. Esse aqui é o de palmito. Recheadão, hein? Recheadíssimo. Hum, cheiroso também. Vamos ver se é bom. Muito palmito, bem crocante. O creme aqui tá bem gostoso, temperado. Só o palmito é em conserva, tá? Daí ele fica aquele azedinho da conserva lá. Tem algumas pessoas que não gostam muito. Mas pra mim esse daí até caracteriza um pouco salgado de palmito. Vamos no de queijo agora. Hoje é papum que a gente tem um monte de salgado pra experimentar, hein? Exagerei nos salgados hoje. Olha só. Esse aqui é o de queijo. A fatia é bem grossa. Parece que tá bem molhadinho. A massa deles é bem fofinha e... Empanadinha aqui, ele tá bem crocante e gostoso. A massa deles é coisa divina. É tipo a massa da coxinha que eles usam mesmo, né? Só que tem outros salgados aqui agora. O queijo tá bem abundante, mas ele não é muito saboroso, sabe? Aquelas mussarelas que não tem tanto gosto assim. Combina bem no sanduíche, em cima do hamburguinho e tal. Mas no salgado, acho que eu prefiro uma mussarela um pouco mais salgadinha. Mas é um salgado bom. Vamos agora aqui para o de camarão. Caramba! Camarão, ó. Veio gordinho aqui. Vamos abrir. Os risoles da esperança. Tá aí, ó. Cheiroso. Muito cheiroso. Dá pra ver aqui essa pedação de camarão, ó. Grandão, né? Mordei bem aqui no meio que tem um camarão ousão olhando pra mim. Falando, Belberã, me coma, por favor. Vou te comer sim, camarão. Vem cá, vou te comer. Hum! Hum! Delicioso! Camarão pra caramba. Cremezinho aqui tá muito bom. E olha só, catupiry escorrendo, olha. Não um cream cheese, né? Deve ser um requeijão aí. Tá muito gostoso o queijinho ali também. Agrega no sabor. Camarão muito bem preparado. Limpinho. Saboroso. Sabor de camarão bom, sabe? Não é aqueles camarão zoado. Que eu sempre fico com medinho de pedir salgado de camarão, porque não é sempre que vem um camarão bom, viu? Mas esse daqui tá ótimo. E os óleos de carne também gordinho. É carinho o salgado deles, né? Só que é muito caprichado. Produto bom. E eles não são, assim, muito largos, mas são gordinhos, sabe? Vem mais recheio do que massa. Olha só. Porque tem uns salgados que são grandes, é pura massa, né? Aí fica pesando no estômago depois. Esse daqui não, ó. Carne com molho. Vamos ver. Bom, é uma carne moída com molho. O molho é picante, levemente picante. Lembra um pouquinho comida mexicana, sabe? Tá gostoso. A opção de colocar carne com molho é boa, porque ele fica mais cremoso, mais molhadinho, assim, né? Menos seco pra comer. Só que eu acho que eu prefiro o risole de carne, só carne temperada mesmo, sabe? Mas tá gostoso. E o quibe, esse quibe, eu vou partir no dedo aqui, ó. Eita, preola, hein? Quibe recheadão. Dá pra ver na cara aqui como ele tá molhadinho, né? Como é aquele quibe seco. Muito bom, hein? Hum! A carne toda, ela tem um tempero bem leve, que valoriza o sabor da carne. Então a gente sente muito o sabor da carne e o sabor da farinha do quibe, que dá o sabor tradicional dele. Mas também tem azeitona aqui no meio. Olha só a surpresa, né? Que eu tive. Cheio de azeitona. E aí, ele agrega esse saborzinho também. Uma delícia esse quibe, cê é louco. Fizemos a primeira rodada aí, vamos com a segunda agora. Começando com essa esfirra enorme aqui, gente. Pra quantas pessoas é essa esfirra? Olha só. Ela tem um formato bem diferente. Parece um pão de batata. Exatamente. A massa até bem fofinha. Dá até pra dizer que não é uma esfirra, né? Olha, eu não chamaria isso daqui de esfirra nem aqui, nem em Curitiba, viu? Mas, se eles tão chamando de esfirra lá, quem sou eu pra discordar, né? Então, essa aqui é a de frango. A massa tem a parecer de pão, né? A massa da esfirra é meio um pão, só que um pão bem seco, né? Essa aqui tá uma massa mais fofinha. Vamos ver? Certeza que isso daqui não é pão de batata? Pra mim, isso daqui é pão de batata, gente. O pão é super fofinho. Até justifica, né? O tamanho dele, que você pensa, Nossa, eu não vou aguentar comer tudo isso. Mas aguenta sim, porque o pão, ele é muito leve mesmo. O recheio, né? O tempero do frango é muito bom. Só que, isso daqui era pra ser um frango com catupiry. E o catupiry, eu achei que veio bem regulado nesse, viu? Então, acabou aí não ficando tão legal quanto eu esperava. Olha aí, ó. O catupiry tá lá no fundo da cratera. Não ficou bem misturado no frango. Uma pena. Mas que é gostoso, ué? Pão de batata número 2. Esse é o de carne. Não é espirra? Ó, reza a lenda que é. Mas tenho com as minhas dúvidas, hein? O outro, ele tinha gergelim sim, mas esse daqui tem orégano. Acho que é orégano, pelo menos. Olha só, a carne aqui é diferente. A massa parece que é diferente também. Ela é meio... Ou é mais fina só. Aqui em cima ela só vem um... Uma capa, né? Cobertura. A massa é a mesma. Tá bem temperado. Hum! Por incrível que pareça, tempero dele tá parecendo bastante com aquelas esfirras árabes que a gente já comeu, viu? É um tempero muito forte. Coloca um páprica aqui também. Bastante cebola. Ela chega até a ser um pouco picante. Só que ao mesmo tempo, ele é perfumado. Você sente aquele gostinho de... das ervas perfumadas na boca. E vários tipos de pimenta. É uma esfirra super saborosa. E agora... o último pão de batata aqui, que é o de calabresa. Vamos aqui abrir ele. Hum! Calabresa e catupiry? Cream cheese? O que que é? Catupiry, diz a caixinha. Também muita calabresa aqui, hein? Vamos ver se tá bom. Diferente da de frango, aqui, ó, tá muito bem misturadinho o catupiry com a calabresa. E a calabresa é sensacional, o catupiry é sensacional, o pão é sensacional. Eu só não sei se combinou, sabe? Eu não achei que combinou calabresa com catupiry. Mas... os ingredientes são bons. Talvez o pão, né? Que é um pouquinho mais adocicado aí, acabou... não ficando docinho, sabe? Não é que tá ruim, só parece que não encaixou direitinho. Mas tá bom. E aqui, o bauru, que... pra mim, isso aqui não é bauru, nem aqui, nem na China também. Tem um salgado, que... é exatamente isso, né? Ele é um pãozinho recheado, recheio... Ele é fechado com o recheio. Aí, assado. Só não me lembro o nome. Quem lembrar, comenta aí pra gente. E é basicamente isso daqui, só que com sabor de bauru, né? Tem lugar que eu acho que eles chamam de joelho. Ah, é. Joelho. Tem lugar que chama de joelho. Não lembrou aqui. Então, joelho sabor bauru. É, eu acho que não fica um nome muito bonito, né? Vamos ver o recheio aqui. Então, tá aí. Queijo, presunto, tomate, orégano, joelho sabor pizza. Vamos lá experimentar. Hum! O recheio tá muito bom. Fica bastante adocicado. O tomate, a massa, e o orégano, como não tem muito sal, ele acaba prevalecendo, assim, um salgado meio adocicado, sabe? Porque o queijo é o mesmo que a gente já tinha experimentado lá, que ele é gostosinho, mas vai pouco sal. E o presunto que eles usaram também não é lá muito salgado. Entende? Então, ele fica, sim, com sabor bem suave, prevalecendo mais o do tomate. E o último, o brioche de peito de peru. Esse aqui fala que é pão de batata, a gente foi conferir lá. Eles falam que os outros lá das esfirras também eram pão de batata, sim, tá? Então a gente não tava enganado, não. Quero dizer, massa de pão de batata, mas pra mim aquilo tudo era pão de batata, tá? Aí tá o recheio, né? Peito de peru, aquele queijinho, aquele tomatinho, um alfacinho, mas nem uma maionesezinha, hein? Tá bom? Vou cortar aqui. Mas por que eu tô cortando esse aqui deu pra abrir pra ver, né? Acho que fiz uma coisa meio desnecessária agora, mas tudo bem. Olha só, fica bonito assim ver também, né? Olha só. Olha, um cream cheese, uma maionese, podia ser até uma margarina, assim, sabe? No pãozinho, pra dar, né? Aquela molhadinha no pãozinho. E é bem, mas que tá gostoso, tá, viu? Porque esse peito de peru defumado deles aqui tá muito gostoso. Quer dizer, não é deles, né? Mas eles compraram de uma marca boa. Tá gostoso. Saladinha aqui também tá da hora. O queijinho é aquele, e como o peito de peru, ele tá mais salgadinho, ele valorizou mais o queijo. Lembra que eu falei que esse queijo aqui, ele era bom, né? Tem um saborzinho legal, só que ele não era muito salgado. Então, com esse peito de peru, que é mais salgadinho, equilibrou legal. Então, estão aí os salgados do Dois Corações. Gostaram da maratona de salgado, hein? Quantos salgados que a gente comeu, hein? Até perdi as contas. Um monte. E gostei da maioria deles. Eu acho que o que eu menos gostei foi o de calabresa, que eu achei que, assim, não é que ele tava ruim, só que não combinou legal. Todos os outros estavam muito bons com destaque pro Kibe e pro Rizolis de Camarão. Isso daí. Então, agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês, falando o que é que vocês acharam dos salgados do Dois Corações. Tão legal? Preço? Benefício aí? Ficou show de bola? Comente pra nós. Clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!